Bem-vindos à Friaca. Tropas liberadas. C'est parti. Tchau! Tchau! Flash! Sur! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A equipe vermelha desencantou o rei Polo. A equipe vermelha desencantou o rei Polo. A equipe vermelha desencantou o rei Polo. A equipe vermelha desencantou. isz~~ Eu acho que é verdadeiro não! Militar! Bruno Paiquenzo! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?